Salut à tous! Aqui é a Manu do Francês Fácil e no vídeo de hoje você vai aprender 5 curiosidades sobre a língua francesa. 5 coisas que eu achava, assim, estranhas. Algumas delas eu aprendi logo que eu entrei em contato, né? Logo que o francês entrou na minha vida e outras, enfim, até hoje ainda fazem parte da minha vida. Mas vamos lá aprender 5 curiosidades sobre a língua de Molière, ou seja, a língua francesa. Vamos lá para a primeira coisa estranha que eu notei aqui. Imagine você entrando em uma sorveteria e alguém te pergunta Vous voulez quel parfum? Isso mesmo, você quer qual perfume? Eu estranhei muito, gente, o uso da palavra parfum, perfume, para se referir a sabores, o aroma de alguma coisa. E é um uso dessa palavra, na verdade, que está lá escrito no dicionário. Então, em uma sorveteria, se te perguntarem quel parfum vous voulez, não responda aí, j'adore, da Dior, ou o perfume que você gosta ou usa. Responda qual é o sabor que você quer para o sorvete, o macarrão ou algo do tipo. Ah, eu dei o exemplo da sorveteria, mas é para qualquer lugar onde você pode comprar esse tipo de coisa. Bolo, sorvete, macarrão, sobremesa, essas coisas, tá bom? Quel parfum é qual sabor? O segundo ponto que eu achei super, super, super estranho é usar a palavra merda, merda, que é merda, cocô, para desejar bonne chance, ou seja, boa sorte. E eu ainda me lembro, gente, como a primeira vez que esse, alguém usou isso comigo. A gente estava na porta da sala de aula, a gente ia fazer uma prova oral, né? E antes da minha colega entrar na sala, eu disse assim, bonne chance. Aí todo mundo, não, não é para dizer isso, tem que dizer merda, merda. E eu, oi? Por que eu vou desejar cocô para a menina? Na época que eu vivi essa situação, eu não pude procurar entender esse mistério. Mas agora eu trouxe a resposta aqui para a gente. Essa prática, esse costume, vem do tempo em que os burgueses e a aristocracia francesa iam para os teatros, né, as casas de apresentações, e eles iam de caleste, né? A caleste ali, a carruagem levada pelos cavalinhos, e o pessoal ficava estacionado na frente, vamos dizer, do teatro. Então, os humoristas, assim, de maneira irônica, começaram a desejar merda, né? No caso, merda, uns aos outros, porque quanto mais cocô na frente do teatro, significava que tinha muito cavalo, e quanto mais cavalo, significava que tinha muita gente. Então, era uma maneira de dizer, nossa, desejo que a sala esteja cheia, boa sorte aí, tá bom? E assim, o pessoal começou a usar merda para dizer bonne chance. E hoje em dia, é algo super comum na cultura, na verdade, do modo geral, não apenas nesse contexto, mas em todo contexto em que você quer desejar boa sorte para alguém, alguém vai passar carteira de motorista, uma prova, algum teste aí, alguma coisa que ela precisa aí desse boa sorte, você pode dizer em francês, merda. Isso mesmo. A terceira coisa, gente, que eu achava estranho, e eu sei que é uma coisa, assim, que muita gente ainda acha estranha, porque eu já recebi várias vezes perguntas sobre o assunto, é quando você expressa uma ideia, em vez de expressar a ideia, você diz o contrário dela para dizer ela. Parece maluco, né? Deixa eu te dar um exemplo. Você chega num lugar e está frio. Em vez de dizer il fait froid, né? Que é tá frio, você diz il ne fait pas chaud, ou seja, não tá quente, né? Para dizer tá frio. E em francês, é super comum falar assim, desse jeito, né? Outro exemplo para você entender, né? Às vezes você pode perguntar para uma pessoa o que você acha disso, perguntando se a pessoa acha bonita ou feio, né? E a pessoa, em vez de responder c'est beau ou c'est joli, ela vai dizer c'est pas moche. C'est pas moche, né? Sem o do da negação, com o do da negação fica ce n'est pas moche. E, tipo assim, querendo dizer, não é que ela tá dizendo, tipo, é bonitinha, é realmente querendo dizer que o negócio é bonito, ah, joli. C'est joli? Não. C'est pas moche. Em francês, gente, é super comum falar assim. Isso tem um nome, um fenômeno que se chama litote. Litote, se vocês querem que eu fale mais sobre o assunto, que eu trago um vídeo mais completo sobre ele, escreve aqui nos comentários e eu vou fazer uma pesquisa para vocês, vou trazer um vídeo legal resumindo a litote. Mas antes de continuar, deixa eu te perguntar, se você está aprendendo coisas legais sobre a língua francesa, eu te convido a te inscrever no canal, apertar no sininho e me seguir aqui no YouTube. É, enfin, tu connais la musique Abonne-toi, abonne-toi Bom, on continue O penúltimo ponto passou a ser um problema pra mim depois que eu casei Porque eu tenho sogra e madrasta E em francês, pra chamar a sogra e a madrasta é um nome só Belle-mère, belle-mère, que é mãe bela, mãe bonita, tá bom? Mas se o contexto, tipo, eu tô falando alguma coisa E o contexto não ajudar a entender de qual das duas eu tô falando Eu tenho que ficar dizendo Ma belle-mère, la mère de Jean-Michel Ma belle-mère, la femme de mon père Ou seja, a mãe de Jean-Michel ou a esposa do meu pai E eu acho isso um saco Fique sabendo que antigamente, em francês, existia um termo pra chamar a madrasta Que é maratre Maratre, que vem de matrastra Que parece até com o nosso madrasta, né? Então, origem latina Mas com o tempo, em francês, na França A palavra maratre passou a ser vista como um olhar pejorativo Querendo significar mãe ruim Então, foi desaparecendo do vocabulário do pessoal Aí, num idioma cheio de sinônimos, né? Cheio de palavras, porque ou o francês tem palavras, gente? Pra muita coisa Decidiram que dessa vez seriam minimalistas E diriam assim, tipo Tô nem aí pra quem tem sogra e madrasta Que se virem, todo mundo é belle-mère Ou num contexto mais familiar, belle-maman E se vocês querem saber mais sobre esse vocabulário Sobre o vocabulário da belle-famille Belle-famille Escreva aqui nos comentários Que eu também vou preparar um vídeo pra vocês E o último ponto, gente É algo mais atual É dizer a frase Je suis sur Paris Ou seja, eu estou sobre Paris E olha só o que eu imagino Isso mesmo, gente Mas esse uso de A preposição sur Pra falar que você está em uma cidade, né? É algo específico da França Porque uma quebecoise Quando eu cheguei aqui Me perguntou Manuela, por que você diz Je suis sur Paris? Ou seja, por que você disse Eu estou sobre Paris? E eu não soube explicar Eu fiz uma pesquisa Mas não achei Você aprende que com as cidades A gente usa a preposição a, né? Então, je suis à Paris Je suis à Lyon Mas nesse caso aí Alguém um dia inventou a moda Ela pegou E é super comum Super, super, super comum Você ouvir na França As pessoas dizendo Je suis sur Paris E até sobre outras cidades também, né? Sur Lyon Je vais travailler sur Toulouse Por exemplo Tipo, eu vou trabalhar em Toulouse Tá vendo? Então, tipo assim Bom Fique sabendo Que é uma coisa que pode Tipo assim Quando você ouvir Mas não era Ah, o que esse churro Tá fazendo aqui? Bom, pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu queria trazer Essas cinco curiosidades Aqui pra vocês E escreva aqui nos comentários Qual dessas cinco aí Pra você foi a mais interessante E se vocês querem saber mais Sobre uma delas Sobre várias delas Escrevam aqui também E eu vou fazer um vídeo Bem completo pra vocês Né? Les baletotes A belle famille E por aí vai E só me resta agradecer A você Por ter assistido Este vídeo Até o fim Compartilha aí Com algum amigo Que tá aprendendo Alguém que você conhece Que está aprendendo francês E que gostaria de conhecer Essas cinco curiosidades Sobre o idioma Merci beaucoup E a bientot